A verdade sobre o passado de Juliana começa a surgir. Eu conheço ele, Tia Joaquina. É o Kamal, o homem que tem nossa Juliana, como se fosse filha dele. Eu salvei aquela menina, cuidei dela quase que a vida inteira. A criança que eu procurei pela vida toda e que pode me ser salvou, a minha filha é a Juliana. E segredos vão ser revelados. Sonho meu. Sonho meu. Últimas semanas de Escrava Mãe.